Outro fungo que atraca muito, olha pra você ver, olha como tem, Cercospora angresse, Cercospora cipripede, ataca sapatinho também, Dendrobe, Epicatis, Ototoglossi e Peristéria, porque quase todo nome de orquídea, gênero de orquídea. Cercospora é isso aqui, ele é mancha nas folhas, amarela a folha inteira, ficam os mosaicos também e derruba a folha, não ataca o pseudogubo também. A infecção por Cercospora quase sempre se diz assim na face inferior das folhas, você está vendo que tem pouco aqui, olha onde está a maior parte aqui, sempre na parte inferior, depois ela migra e desce para a folha inteira. Já que o fungo costuma penetrar pelo estômato, estômato são aqueles polos que a gente sempre fala, que se abrem entre 5 e 6 horas da tarde, fica todo ciclo à noite noturno e 7, 8 horas da manhã eles se fecham. A natureza é assim, não é só orquídea, qualquer planta faz isso. A gente está falando de orquídea, então, 10 a 20 dias depois da infecção a lesão parece como um ponto amarelado. Então assim, tem lá um pontinho, isso não é nada, você esquece, 20 dias depois acontece o quê? E se você molhar a irrigação na mangueira, que a maioria é mangueira, você vai arrastar isso também. Então olha lá, o avanço da infecção pode vir para a folha toda, como é por causa dessa folha aqui, a queda das folhas atacadas são bem prematuras, cai mesmo, 20 dias está caindo. Então é uma doença fácil de controlar, mas se você não tiver, você vai pegando orquídea inteiro também. A causa, o ambiente com alta umidade, iluminação e ventilação insuficiente. Você está vendo que quase todos os fungos aí tem que ter uma iluminação boa, adequada, tem que ser arejado, tem que bater um ventinho, tem que ventilar, não pode ser um negócio fechado. Você acaba propagando doenças no orquidário por conta disso. Olha lá, a cercospora. Parece um mosaico, parece um vírus. Quem já viu o vírus, a penúltima folha em cima parece vírus, mas é a cercospora. Olha o sapatinho lá embaixo. O sapatinho lá embaixo, olha. As manchas amareladas, ele migra para a folha inteira. Quem tem sapatinho sabe como que é. A cercospora cipripédia, olha o que ele faz na planta. Qual que ele fez na planta? O que você tem que fazer na planta dessa aí? Cortar todas as folhas e plantar de novo. Porque não tem aspecto vegetativo bonito isso aí. E queira ou não queira gente, o fungo, o cercospora, a traquinose, ele não fica no substrato, mas você tem que jogar fora o substrato para evitar que porventura tenha outro fungo lá. Então, tem gente que reutiliza o substrato, passa na água colorada. É tão barato isso, joga fora, poupa as suas plantas. Faça isso, não retire o substrato. Olha, no dendróbio. Quem já viu essas manchas de dendróbio? Principalmente no dendróbio que dá aquele cacho grande, branco lá. Dendróbio grande? Os gubos enormes? Especioso? Especioso. Ataque especioso. Essa é ela especiosa. Ah, isso é da planta. Não é da planta não, é doença. Você já viu, Antônio? Isso foi bastante, né? Cercospora o controle preventivo, gente. De novo. Ambiente bem iluminado, secado e substrato lá. Adubação rica em cálcio também. Corretivo. Decida sistêmico. O comutão na planta é o sistêmico. Aplicação semanal 3, elimina-se facilmente. Se tiver em consórcio com antraquinose, demora um pouquinho mais. Você tem que aplicar mais umas 3 vezes. No caso que o Júlio fez na orquidada do rapaz lá. Guinárdia. Ó, guinárdia. Quase ninguém vê isso aqui. A guinárdia é terrível. A guinárdia é terrível, vou mostrar de perto. A guinárdia tem esse tipo de coisa aqui. Folhas marteladas. Olha o dorso. Parece. A espata é infectada também. O pseudogubo é infectado. Havia feito uma cápsula. A cápsula se infectou. A espata se infectou. A folha. O pseudogubo também. Aqui, ó. Você já tem ouvido o seu orquidário? Você sabe o que isso aqui é? Guinárdia. Guinárdia, gente. Junto com fusariose. Esse é um dos fungos mais violentos que tem em orquidão. Vou mostrar mais pra frente o total de aplicação que você tem que fazer para eliminar isso aqui. Às vezes não compensa você fazer isso. Você joga a planta fora. Queime. Porque é complicado. E é contagioso também. A guinárdia. Polisticta e guinárdia são nomes que explicam dois estágios de maturação. Quando a planta está em fase do esporo e quando ela aumenta é viver a guinárdia. Uma vez contaminada, é praticamente impossível eliminar o fungo da planta. Embora a polisticta não mate uma orquídea, facilmente estará em risco de outras pragas e doenças. Ela vai abrir para entrar outras doenças aqui. Trabalha em consórcio. Causa. Causa. Facilmente disseminada pelo ar. Pelo ar. Nem água. O ar que leva. É tão contagiosa que é. Entre as plantas. Alto contágio. Excesso de umidade e ambiente mal arejado. Ataca com mais frequência vandas e dendróbios. Já viu vanda martelada assim? Eu já vi muita vanda martelada assim. Você já viu né Tonelo? A vanda tudo marteladinha. Guinárdia. Embora seja mais frequente visto em dendróbios das vandas, o fungo também infecta o braço larcatréia, os cruzamentos né ali. Catréia, o simbídeo, o epidêndro, o lélea, o catréia, o notogrosso, o oncídio. Ou seja, quase todas. Olha lá, martelado. Filosticta capitalensis. Você vê que aspecto feio que fica. Isso aqui é uma folha de rincostilis. Rincostilis. Vocês já viram isso aqui? Alguém já teve caso disso em casa, com certeza. E a planta morreu porque não sabia o que fazer. E morre mesmo. A planta pequena, jovem, ela vai morrer mais facilmente. O que eu falei da vanda? Olha lá as manchas que ficam. Que aspecto feio. Você não consegue voltar. Você trata, o aspecto vai ficar desse jeito aí. Não é uma planta apresentável para uma exposição, para levar para alguém verificar, ou trazer. Ah, não vou levar. Fica com vergonha de trazer, lógico. Olha a planta. Olha o estado da planta. Controle. Ambiente arejado. Bem iluminado. Secagem de substrato antes da irrigação. Esterilizar ferramentas de corte. Verificar substrato e planta recente adquirida. Esse fica no substrato. Esse você cortar com a ferramenta, você passa para outra fácil. Corretivo. Fulgicida sistêmico mesclados. Pois a cura é difícil. Aplicação semanal. Doze aplicações. Intercalando princípios ativos. Se eu usar o sercobim, eu tenho que usar um outro fulgicida com outro princípio ativo. Se eu usar com o mesmo, não vai resolver nada. Então eu tenho que intercalar. Uma aplicação de um e de outro. Para matar tudo. Você vê, dado a infestação que é isso aqui. Agora vamos lá para murcha das folhas, pseudobuglos e rizoma. Podridão seca. O que é podridão seca? Fusário. Fusariose. Fusário moniliforme. Podridão seca de folhas, pseudobuglos e raízes. Oxysporum, que é o que mais tem nas orquídeas nossas. Podridão seca de pseudobuglos e raízes. E o fusário oxysporum também é SP ali. Catreia. Que fala catreia na Europa. Podridão seca de pseudobuglos e raízes também. O fusário bloqueia o fluxo de umidade através do sistema vascular da planta. Eu tenho o rizoma. O fusário, o que é que o fusário faz? Tem umas fotos ali, vai aparecer depois. A seiva, que é a parte verde, o fusário bloqueia. Não vai alimento para a planta. Então por isso que é difícil quando você tem uma planta com fusário, o fulgicida matar isso. Você tem que cortar a parte afetada da planta. Não tem outra alternativa. Saca a planta do vaso. Vai no rizoma. Corta. Ela está marrom ainda. Corta. Está marrom. Corta. Está verde. O obo está verde. Desinfeta a tesoura. Faça mais um corte. Está verde. Pendura essa planta. E suspenda as irrigações por 48 horas. Depois você volta a plantar ela num vaso com substrato novo. O fusário é desse jeito. O fusário, se você passar o fulgicida no vaso lá, não resolve nada. Você sabe disso. O fusário é terrível. Olha o fusário. Isso aqui era uma aleleanceps. Lindo, né? Isso aqui, olha. Esse, se eu esfregar a mão na outra planta, pega. E olha que tem fulgicida nele aqui de monte. Isso carrega. Fica o esporo na parte velha do tecido. Olha. É quebradiço. Diferente da podridão da murcha. Das folhas. Esse é o fungo de solo. De solo. Você entendeu? Substrato. Tome cuidado com o substrato. Então é de solo. Então ele entra pelo sistema vascular e se elastra pelo chilema. Então ele vai entrar, gente. Vai entrar nas raízes e já vai começar a matar ali. Chegou no rizoma. É difícil. Você controlar. Porque o rizoma está enterrado praticamente no substrato. Você olha. Ah, tem um pontinho. Se você tem dez orquídeas, é uma coisa. Você imagina se você tem mil e poucos vasos. Por isso que a gente sempre fala. Não pendura a orquídea lá em cima. Pendura a orquídea onde você possa verificar. Já tira. Já reserva o vaso. Tem planta pendurada a dois metros de altura. Você não está sabendo o que está acontecendo lá. A planta está morrendo e você não está nem aí. Está molhando, está adubando. Mas a planta está morrendo. Está com uma doença. Isso aqui desanima quando você perde. Tem umas 30 plantas e você perde 10, 15 e desanima. As folhas. Tornando-se assim facilmente destacáveis. A folha vai cair, igual nesse caso aqui. Destaca. O rizoma adquire uma coloração avermelhada. E quando cortado é bem visível um anel puro, puro, castanho devido ao acúmulo de toxina produzido pelo fungo. Os sintomas são mais visíveis nas partes velhas das orquídeas. Mas com o tempo as partes jovens acabam sendo afetadas. É conhecido por ser um fungo de evolução lenta. Muito lento. Muito lento. Não é uma podridão negra que se alastra muito rápido. Ele é o avesso disso. Então olha lá. Já que dependendo da saúde da planta pode levar muitos meses até que venha morrer. Isso faz com que esse fungo seja muitas vezes menosprezado pelos condicionadores. Por isso que tem que olhar as plantas. Baixa. Na altura que você possa olhar. Tem muita gente perdendo planta aí. Vocês tem vergonha de falar aqui. Eu sei. Mas tem muita gente perdendo planta aí. Eu perco planta sim. Tem que falar. Perde. Não é porque tem experiência. Ah, tem 30 anos. Não resolve nada isso aí. Porque a gente de vida fica vagabundo no sistema. Ah, deixa lá. Porque você tem 30 plantas é uma coisa. Você tem 1.000, 1.500, 2.000 é outra situação. Ah, logo que você tem 2.000. Cuide. É a mesma coisa. Aquilo que é lentamente que ele falou. Olha ali no risoma embaixo. Aí ela já está evoluindo para o bubo. Tem um pseudobubo. As raízes já estão toda avermelhada a castanha lá. Já está tacada as raízes. Já está tacada. Aqui o cara fez um corte e passou a... Pugicida, a pastinha. Só que olha o pseudobubo. Está tacado. Não resolveu nada. Vai ter que cortar até eliminar e tirar do vaso. Por quê? O fungo está no substrato. Não está na planta. Você tem que jogar o substrato fora. Pintura a planta separada das demais e trate ela sozinha lá. Ah, mas eu tenho 15 de problema. Leve para uma região diferente e vai tratar lá. Porque vai pegar em outras plantas. Isso é contagio muito alto também. Olha. Olha. Essa planta aqui. Está vindo de trás. Veja a raízes. Está tudo podre. Subiu o pseudobubo. O próximo já está vindo. Está no rizoma. Porque ele faz isso aqui. Ele vem, sobe. Vem e sobe. Olha essa do meio. Está praticamente morta. Aquela ali já foi cortada. Os dois pseudobubos dela já estão tacados. É o oxispono, que é o mais comum. Olha o anel que eu falei. Metade, quase. 30% do rizoma já está tacado por ele. 100%. Não passa mais nada ali. Não vai levar seiva. Por isso que ela fica seca. Porque não tem seiva. A planta seca. Fusariose. Vamos lá. Ambiente arejado. Vamos falar de novo. Bem iluminado. Secar substrato. Antes da nova irrigação. Esterilizar ferramentas de corte. Verificar procedência dos substratos e planta recém adquirida. Se você pega uma planta, gente. Não enfia no seu orquidário. Mesmo que você ganhe do amigo. Deixa lá. Separado. Fica umas duas semanas ali. Aí você coloca para dentro. O corretivo. Fungicidas sistêmicos mesclados. Pois a cura é difícil. Aplicações semanais. Doze aplicações. Intercalando o princípio ativo. Eliminar partes afetadas da planta e queimar. Tem que queimar isso mesmo. Tchau. 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 Tchau.